Fala bacharais do Butkin, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do quadro Corridas para Ver de Novo. E hoje vamos relembrar o GP do Brasil de 1982. O GP do Brasil de 82 foi a segunda etapa daquela temporada, uma temporada que já começou um pouco confusa, que teve ali uma greve dos pilotos no GP da África do Sul, história essa que nós já contamos em uma crônica. E o GP do Brasil, na verdade, era para ser a terceira etapa da temporada, porém, a etapa da Argentina, que seria a segunda etapa, acabou sendo cancelada por problemas econômicos no país, país também que estava às vésperas de iniciar uma guerra contra a Inglaterra, a famosa Guerra das Malvinas. A corrida no Brasil, disputada no circuito de Jacarepaguá, foi disputada no dia 21 de março de 1982 e tivemos aí o grid de largada da seguinte forma. Alan Prost, pole position com sua Renault, seguido por Gilles Villeneuve em segundo com a Ferrari, Keck Rosberg com a Williams Ford em terceiro e René Arnoux com a Renault em quarto. Nick Lauda da McLaren Ford em quinto e Carlos Reutemann da Williams Ford em sexto. Brasileiro Nelson Piquet com a Brabham Ford, Ford apareceu apenas na sétima posição. Mas espera aí, a Brabham não corria com motores BMW na temporada de 82? Na verdade, eles correram com o motor BMW no GP da África do Sul, mas acabou tendo algum problema no turbo, os motores turbo da BMW acabou tendo um problema, o Piquet abandonou, e aí eles decidiram correr no GP do Brasil com os motores Ford aspirados. Naquela época tinha aquela coisa de motores turbo versus motores aspirados. Os motores turbo eram mais potentes, porém os motores aspirados tinham uma maior confiabilidade e a Brabham optou por correr com motores aspirados. Outros brasileiros no grid eram o Chico Serra, que estava ali largando na 25ª posição com a Fittipaldi Ford, e o Raul Boesio largando na 17ª posição com a March Ford. Na largada, o Proust larga muito mal e o Gilles Villeneuve acaba assumindo a ponta, com o René Arnault em segundo e o Keck Rosberg em terceiro. O Piquet se manteve ali na sétima posição. O Rosberg faz a ultrapassagem sobre o Arnault ainda na segunda curva da corrida e é o segundo colocado. E ainda na primeira volta ele tenta passar o Villeneuve, mas não consegue. O Villeneuve acaba se defendendo e o Rosberg não consegue ultrapassar. E com isso o Rosberg acaba perdendo um tempo ali e o Arnault se aproveita e retoma a segunda posição do Keck Rosberg. E também o Rosberg acaba perdendo a posição para o Alan Proust. Então o Proust é o terceiro colocado, o Rosberg caiu para a quarta posição. E tudo isso ainda antes de completar a primeira volta. E aí começa ali realmente uma briga intensa nas primeiras posições, nas primeiras voltas. Na segunda volta o Peony, que era da Ferrari, era o sexto, ele rodou e acabou indo lá para trás. E nessa mesma volta o Patrese da Brabham passa o Rosberg e vai para a quarta posição. O Rosberg também da Brabham, os dois pilotos da Brabham começaram ali num ritmo realmente muito forte no começo da corrida. O Rosberg vai para quinto na quarta volta quando ele é ultrapassado pelo Nelson Piquet. Então o Rosberg no começo da prova já perde várias posições e o Piquet, que tinha largado em sétimo, ganhou a posição ali com a rodada do Pirroni. Já era o quinto depois de ultrapassar o Keck Rosberg. Na quinta volta Proust comete um pequeno erro e perde as duas posições para as duas Brabham, com o Patrese e o Piquet que ocupam agora a terceira e quarta posições. E os quatro primeiros colocados começam a se distanciar demais. O Villeneuve em primeiro, Arnul em segundo, Patrese em terceiro e Piquet em quarto, ambos separados por menos de dois segundos. E fica aquele trenzinho, um ali às vezes ameaçando o outro, outro ameaçando um. E realmente fica uma corrida muito, uma briga muito intensa, muito legal de se assistir. Na volta nove, o Nelson Piquet passa pelo Ricardo Patrese e assume a terceira posição. E o Piquet acaba pressionando, começa a pressionar o René Arnul pela segunda posição e com isso o Villeneuve consegue abrir um pouquinho, um pouco de vantagem ali na liderança. Na volta onze, o piloto brasileiro Raul Boesio da Marcha abandona a prova com um pneu furado. E aí começa uma perseguição ali do Piquet pra cima do Arnul. O Piquet tenta passar o Arnul, o Arnul fecha a porta e essa cena se repete aí por várias voltas. O Piquet tentando atacar de todas as formas ali na curva sul, curva sul de Jacaré Pagoda, no final ali da reta oposta. Ele tenta sempre passar, o Arnul fecha a porta e consegue, e vai se defendendo. E com isso, o Rosberg começa a recuperar o seu ritmo e ele passa o Patrese e volta ali pra quarta posição. E aí o Rosberg começa a pressionar o Piquet. Então fica realmente uma briga muito intensa entre o Arnul que é o segundo, o Piquet que é o terceiro e o Rosberg na quarta posição. Então o Piquet tenta ultrapassar o Arnul, o Arnul se defende e aí o Rosberg tenta também ultrapassar o Piquet. O Piquet se defende. Até que na volta 17, o Piquet consegue colocar por dentro na curva e faz a ultrapassagem em cima do Arnul. E aí na curva seguinte, o Rosberg se aproveita, o Rosberg que tava já andando no ritmo muito forte, o Rosberg se aproveita e também faz a ultrapassagem assumindo a terceira posição. E aí o Piquet começa a se aproximar agora do Gilles Villeneuve. E o Rosberg vem junto e começa a pressionar o Piquet. Então o Piquet se aproxima do Villeneuve e o Rosberg vem ali dentro dos três, ele começa, é o que está andando num ritmo mais forte. Na volta 24, o Rosberg faz a ultrapassagem sobre o Nelson Piquet, mas o Piquet dá o troco logo em seguida ali na curva e recupera de novo ali a segunda posição. Na volta 25, o Rosberg tenta de novo passar o Piquet, mas o Piquet fecha a porta e se mantém ali na segunda posição. E na volta 27, o Piquet, o Rosberg faz a ultrapassagem sobre o Piquet e dessa vez o Piquet não conseguiu evitar e o Piquet também não conseguiu aí dar o troco, não conseguiu recuperar a sua posição. E aí o Rosberg na segunda posição, andando rápido, ele começa a passar, a pressionar o Gilles Villeneuve. Só que ele, ali, pressionando o Gilles Villeneuve, ele acaba um pouco se esquecendo do Piquet. E o Nelson Piquet na volta 29, ele faz uma belíssima ultrapassagem por fora no final da reta, surpreendendo o Kek Rosberg e faz a ultrapassagem e reassume a segunda posição. E aí é o Piquet que começa a pressionar o Gilles Villeneuve. E aí o Gilles Villeneuve, na sua característica de jogar corridas fora, ele vai, acaba errando, o Piquet tenta colocar de lado, o Gilles Villeneuve acaba errando, passando reto, batendo no muro e abandonando a prova. É aquilo que eu falo do Villeneuve, ele era um cara muito rápido, muito talentoso, mas ele cometia muitos erros e jogava algumas corridas fora e essa aí é mais um exemplo disso. Bom, e aí o Nelson Piquet, ele começa a abrir, ele assume a ponta com o Rosberg em segundo e ele começa a abrir ali, abre uma vantagem pequena, mas suficiente para dar ali uma tranquilidade. E na volta 36, o Chico Serra da Fittipaldi, ele acaba também abandonando a prova, acabou batendo ali no final da reta, do retão na curva sul. E aí nada demais acontece na corrida, né? O Piquet consegue sempre manter uma diferença ali em torno de 3, 3 segundos e meio, 2 segundos, 2 segundos e meio em relação ao Rosberg, que já tem uma vantagem um pouco maior sobre o Proust, que é o terceiro, e que também tem vantagem ali sobre os demais pilotos. E nada demais acontece ali, pelo menos não nas primeiras posições, que era basicamente onde a transmissão dava importância, onde a transmissão filmava, a transmissão não mostrava o que acontecia ali do pelotão para trás. Então ficou nisso até o final da prova e o Nelson Piquet conquista a vitória, cruza a vitória ali depois de 63 voltas, cruza na primeira posição da Brabham Ford, Keck Rosberg da Williams Ford, cruza em segundo, Alan Prost da Renault em terceiro, John Watson da McLaren Ford em quarto, Nigel Mancio da Lotus Ford em quinto, e Michele Alboreto da Tyrrell Ford em sexto. Esses foram os seis primeiros que cruzaram a linha de chegada. Aí teve aquela festa toda, a torcida brasileira fez toda aquela festa, o Nelson Piquet foi para o pódio, e no pódio tem uma cena muito icônica, que é o Nelson Piquet no alto do pódio, ele apoiando ali nos dois pilotos, ele acaba desmaiando no pódio, acaba sendo atendido e tal, recebe atendimento e consegue ali depois estourar a champanhe, sentado no pódio mesmo, e aí, para comemorar a sua vitória, e para o delírio da torcida brasileira. Mas, porém, todavia, alguns dias depois, Nelson Piquet perderia a sua vitória, ele e Keck Rosberg seriam desclassificados do grande prêmio do Brasil, isso porque o carro de ambos estava abaixo do peso mínimo permitido. E isso é graças a uma artimanha, ou seja, tanto a Brabham quanto a Williams, eles usavam um sistema de resfriamento dos freios, através de alguns galões d'água. Então, quando ia pesar o carro antes da corrida, estava tudo certo, o peso está normal, está normal, está limpo. Só que aí, conforme a corrida ia acontecendo, aqueles galões d'água iam ficando, iam sendo esvaziados. E aí, quando chegava no final da corrida, ou mesmo durante a corrida, não tinha mais água e o carro estava abaixo do peso mínimo. E aí, tanto o Piquet quanto o Keck Rosberg foram desclassificados. E então, o resultado da corrida ficou o seguinte. Vencedor, Alain Prost, da Renault. John Watson, McLaren Ford, em segundo. Nigel Mansell, Lotus Ford, em terceiro. Michele Alboreto, Thierryl Ford, em quarto. Manfred Wilkenhock, da ATS Ford, em quinto. Foram os únicos pontos da carreira do Manfred Wilkenhock. E Didier Pihoni, da Ferrari, na sexta posição. Completaram aí os seis primeiros que pontuaram. A melhor volta da corrida foi de Alain Prost, com a Renault, com 1,37,0,16. E depois dessa corrida, a classificação do campeonato ficou o seguinte. Alain Prost, líder do campeonato, com 18 pontos. Ele tinha vencido também a corrida na África do Sul. John Watson, da McLaren, em segundo, com sete pontos. Carlos Reutemann, da Williams, em terceiro, com seis. René Arnoux e Nigel Mansell, em quarto, colocados com quatro pontos. Nick Lauda e Michele Alboreto, três. Keck Rosberg e Manfred Wilkenhock, dois. E Didier Pihoni, com um ponto marcado. Nos construtores, Renault, 22. McLaren, dez. Williams, oito. Eram as três equipes mais bem pontuadas até a segunda etapa da temporada. Outros detalhes que vale a pena você conferir nessa corrida, eu vou deixar o link da corrida aqui na descrição do vídeo ou no primeiro comentário, é que mostrando ali, teve uma hora que mostrou o chefe de equipe, o Bernie Eccleston, chefe de equipe da Brabham ali, preocupado, analisando e tal. É estranho ver o Bernie Eccleston nessa posição ali de chefe de equipe, né? E também, outras coisas assim, que são os repórteres da Globo, né? Que era a Isabela Scalabrine, que depois, acho que virou correspondente internacional, e o Paulo César Araújo, que honestamente eu não me lembrava dele, não sei depois que fim que deu no Paulo César Araújo como repórter, mas eles eram os repórteres aí da pista, dos boxes, né? Da Rede Globo nesse GP do Brasil de 1982. Essa foi a quinta vitória da carreira do Alan Prost, e também marcou o último grande prêmio para Carlos Reutemann, né? O Carlos Reutemann que anunciou sua aposentadoria. Eu já fiz um vídeo explicando sobre isso também, que o clima não estava muito legal, né? Do Reutemann Williams, com o Reutemann com o Alan Jones, né? Que era o... os pilôs, né? O Alan Jones não aceitou ajudar o Carlos Reutemann em 81, na briga pelo título com o Piquet. Tinha aquele lance também, né? Do Reutemann argentino numa equipe inglesa, ali como eu falei no começo, a Guerra das Malvinas ali prestes a estourar. Então o Carlos Reutemann decidiu abandonar, decidiu se aposentar da Fórmula 1, e nunca mais participaria de nenhuma corrida na categoria. Então é isso, pessoal. Queria agradecer a todos vocês aí que acompanham esse vídeo. Deixem o seu like se você gostou. Confira sempre lá no nosso Instagram as enquetes, né? Para a gente pegar sugestões de corridas, para a gente relembrar aqui. Essa foi a grande corrida do GP do Brasil de 82. A corrida que teve, assim, vamos dizer que foi dividida em duas metades. A primeira metade é uma corrida sensacional. Muitas brigas, muitas disputas, muitas perseguições. E a parte final ali já ficou um pouco mais tranquila, ficou uma corrida um pouco mais monótona. Mas o começo da corrida valeu a pena assistir. Então é isso. Valeu, pessoal. Grande abraço a todos. Até o próximo e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma